Quando eu digo pra você, eu chego em incentivim, eu chego em incentivim Na festa que tá boa, vem, não sai meu parãozinho Eu chego em believing, eu chego em incentivim Na festa que tá boa, vem, não sai meu parãozinho Arroxeta são aqui, não pode parar As gata tão bebendo Red Sleep Enjoy de paz Arroxeta são aqui, não pode parar As gata tão bebendo Red Sleep Enjoy de paz Se tu me liga Eu não posso te atender A festa que tá boa, eu tô ligando pra você Se tu me ligar, eu não posso atender A festa que tá boa, depois ligo pra você Eita, porrozão, menino É João Seguirão, subindo algum alaço Eita, pata, aqui é merda do meu reino que já dá, sim Não me forro, não me forro Eu acho é bom e eu ligo Se tu me ligar, eu não posso atender A festa que tá boa, depois ligo pra você Se tu me ligar, eu não posso atender A festa que tá boa, depois ligo pra você Eu chego, me senti, eu chego, me senti A festa que tá boa, vem dançar meu porrozinho Eu chego, me senti, eu chego, me senti A festa que tá boa, vem dançar meu porrozinho A ostentação aqui, não pode parar As gata tão bebendo, é de lady ou de papa A ostentação aqui, não pode parar As gata tão bebendo, é de lady ou de papa Se tu me ligar, eu não posso te atender, a festa que tá boa, depois ligo pra você Se tu me ligar, eu não posso te atender, a festa que tá boa, depois ligo pra você